Ae firmeza rapaziada, freestyle pra batalha da aldeia, mais ou menos assim Ae vai, ó Não é mais ou menos, eu falo mais ou menos, minha rima é com a natureza Não é mais ou menos, eu rimo bem, isso é certeza Ae, por isso que isso é certo, eu chego e já conserto Se é rima nesse momento eu acerto Até porque quando eu faço rima, deixo em pânico Com freestyle eu conserto, e eu sou mecânico Mas calma, meu amigo, as rimas tá nas lavras Conserto o lado direito do cérebro, mecânico de palavras Por isso que eu rimo assim, o moleque vai fazer rima e não é ruim Porque minha rima aqui já enraiza Cê quer ver o Lisboa e a aldeia, busca no mecanismo de pesquisa E é isso que eu trilho, eu chego e já brilho Se é rima aqui eu não humilho, eu não humilho Porque os meus neurônios são saltados E se eu humilhar, humilhados serão exaltados Ae, por isso que eu trilho, eu faço a rima nesse momento Cê sabe que é com muito brilho Ae, eu sigo aqui no papel, mandando um salve pro Bob TH O Kant até o Coel Ae mano, eu não vou me aproximar Cê não pode chegar e parar de rimar Né Kant, não é iniciante Eu faço a rima meu amigo, é hip hop que é fortificante Ae, minha rima chega e se certifica Eu sou Nietzsche, filosofia o que não me mata, me fortifica Ae, é assim, eu não sou ruim Cês podem tentar até ganhar de mim Ae, fechou, eu sou Lisboa Cês tentam ganhar de mim, mas o meu papel é só fazer a rima boa Se cês não entendem, é só pesquisar O moleque vai fazer freestyle e vai se enraizar É isso, mano eu não penduro Eu vou enraizar igual a raiz de cabelo duro Ae, é assim que eu faço no Alvará Cê vê que o moleque é médico, ele te ensarará Com o cabelo também, ele manda bem Fazendo freestyle e acelerando na cena como se fosse Minem Ae, isso daqui é habilidade É responsabilidade, já chega com acessibilidade Chega no momento, a rima aqui não é feia Mandando salve aqui, é batalha da aldeia E isso daqui não invista No rap nós passa visão, então assista minha entrevista Ae, isso é qualidade No tônico é entrevista mesmo Mas eu vou com o olho biônico passando a visão Essa é a revisão Eu faço rima no celular, não na televisão Mas não tem problema que não desembucha Sou emicida, mas o que ganha na batalha não dá chucha Não importa, moleque já suporta É rima boa, feita com uma veia horta É isso mano, esse que é o RNA Veio a horta, mas o rap vem do meu DNA Flow, 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 flow Cê é longe o zé que p...